O que é o Futebol Inglês? Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Caioba, uma goleada que chamou a atenção na Premier League temporada 2018-19 foi entre Liverpool e Arsenal. Conta pra gente. Os Reds jogaram em casa no Anfield e não perdoaram. Venceram por 5 a 1 de virada, com direito a head-trick do Firmino. Salah e Mané fizeram os outros dois gols. Essa é a escalação do Brighton. Tá prontinho pro jogo. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e Alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Van Dijk entra com o Matip no miolo da zaga. Thiago Alcântara será titular com o Fabinho no meio campo. E o time entra armado com apenas um atacante. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Thiago Alcântara será titular com o Thiago. Thiago Luiz Dias. A defesa aparece e acaba com a festa. Veltman. Veltman. Gross. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Vai ganhando o campo. Para desempatar, atenção. Alcança a bola, toca sobre o travessão. É escanteio. O Liverpool tem escanteio. Bateu. Vem o escanteio na área. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu. Não larga. Cai cedo. Lallana. E eles descem para o ataque. Trossar. Foi bem. Bloqueou o cruzamento. Darwin. Tenta proteger. Usa o corpo. Luiz Dias. Zala. Corta a zaga. O ataque era bom. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Ele toca curto. Não cruza. Pega a marcação na área. Cai cedo. Trossar. Vão girando. Buscando uma brecha. Querendo a vitória. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Mohamed Salah. Salah carrega. Vai descendo. Chegou para o gol. Apareceu bem. Acaba com o aperto da zaga. Trossar. Welbeck. Olha só o gol. Na hora H. Ele chega. Retoma. Fica com ela dominada. Que perigo. Robertson. Aí o Thiago Alcântara. Van Dijk. O Liverpool desce para o ataque. Luiz Dias. Que defesa fantástica. Mandou curto para o escanteio. Prende a bola. Espera a brecha. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Cai cedo. Welbeck. March. Bola com Gross. Defende Alisson. Vilani. Os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de criar chances de gol. Finalizar. E isso explica esse 0x0 no placar. Tomara que o nível da partida melhore. Chegou bem. Intercepta. Mata o ataque. Lalana. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Olha a chance do contra-ataque. A defesa voltou. Perdem a vantagem do contra-ataque. Gross. March. Arrisca que dá. Limpo o lance. Só na bola. Precisão cirúrgica. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Cai o artilheiro egípcio. Salah não faz uma boa partida até aqui. Foi um jogo meio apático dele até aqui. Vilani. O time está empatando. E ele não está marcando presença. Como referência no ataque, ele não pode se esconder da partida. Tem que chamar. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Trossar. Bom corte. A jogada era boa. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds. A queimar roupa. Defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Escanteio Alexandre Arnold. Bate na área. Lalana. Tentou por cima e exagerou na força. Bola do goleiro. Matip. Matip. Robertson tem a bola. E recuperou no ataque. Interceptação precisa, precisa. Thiago. Fabinho com a posse. Fabinho com a posse. Bola com outro time. E eles descem para o ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Trossado. O controle da posse da bola na partida é do Liverpool. Só que essa posse de bola não está gerando chances de gol. E é isso que preocupa. O time é favorito para ganhar o jogo. E não está conseguindo tirar o empate do placar. Substituição. Jogo parado. Artur. Toca no Alexander Arno. Fabinho. Bola levantada na direção do Salah. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. E fica de presente para o goleiro. A bola sai em arremesso para o Liverpool. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Zala. Olha isso. Olha o gol. Defesaça. Afasta o perigo. Trossado. Trossado. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Gol. Suado. O 0x0 parecia ser definitivo no final do jogo. Placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. Passaram o sabonete no menino. Liso. Lindo gol. Molecote rabiscante. Gol de puro talento. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Opa. É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada 8 horas. Jogo parado. É falta para o Liverpool. Avança bem. Ganha campo. Toca no Diogo. Que chance para empatar. Gol. De empate. No fim do jogo. Que vibração. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando para o gol. De tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Um a um no placar. Jogo aberto. Troçado. Tudo igual. No placar vem mais um ataque. Aqui não falta muito tempo. Quem sabe a vitória. Batir. Está acabando. 43, segundo tempo. Toca, toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Vai bem o goleiro. Defende. Salah bateu. Salah bateu. Sensacional. Pega o goleiro. Era a chance para passar a frente e liquidar o jogo, Caio. Segurou o empate já no finalzinho do jogo. Alexander Arnold bate na área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Salah. Toca no Thiago Alcântara. Fim do segundo tempo. Tudo igual no placar. Fim do segundo tempo.